Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Nerto! A Jessie e a sua irmã gêmea, a Brenda, foram fazer compras no shopping! Quem aí gosta da Jessie, deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito! Confiram as gêmeas no shopping! A gente sempre foi muito focada, mas a gente dava muito escape na dieta, na reeducação alimentar. Mas agora a gente tá tipo, firmidona né, mana? Gente, agora nós temos hábitos saudáveis! Exatamente! Nunca fiquei... Não é dieta, é hábitos saudáveis! Exatamente, são hábitos saudáveis, gente! É, mas é isso, é que a gente fala dieta é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Mas é bem isso, hábitos saudáveis! A gente tá se puxando! Então gente, estamos falando por nós! A gente tava precisando de hábitos saudáveis e tudo mais! Não só por físico, por dentro da saúde! Então, é isso! A gente tem que se sentir bem com a gente, sempre! Os padrões não existem, mas a gente tem que estar se sentindo bem e saudáveis! Não existem! Não existem! Tchau, tchau!